Olá, está começando Multicidades, um espaço para debater questões e entender o funcionamento dos municípios. Eu sou Fernandes Chiavo e fico contigo a partir de agora, aqui no Multicidades. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, especificamente no município de Gramado, que está se recuperando depois da calamidade que nós vivemos. Para falar desse assunto, está comigo aqui no estúdio a Débora Deon, proprietária do Armazém e do Emporio do Vinho de Gramado. Boa tarde, Débora, seja muito bem-vinda, que prazer te ter aqui conosco. A Débora, para quem não conhece, ela é uma figura das redes sociais, é uma espécie de embaixadora extraoficial de Gramado, que durante o processo todo das chuvas, onde os empresários tiveram muita dificuldade com seus estabelecimentos, tanto lojistas quanto o pessoal de bares, restaurantes e hotéis também, a Débora abriu o telefone e começou a falar e mostrar a realidade que eles estavam vivendo. Débora, como é que começou isso, essa vontade de abrir as redes sociais e começar a mostrar a realidade de vocês e pedir ajuda das pessoas para que a economia do município não se acabasse? Então, amiga, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Então, é aquele velho ditado, né? Quando a água bate, tu aprende a nadar. Nem eu não imaginava que eu fosse fazer isso um dia. Mas, vivendo tudo aquilo ali, vendo a cidade sem ninguém, era uma tristeza, um desespero, porque nesse período eu estava com três lojas, bem no centro e mais essas duas na avenida, né? Então, tu tem aluguel para pagar, tu tem aluguel para manter. E aluguel caríssimos, diga-se de passagem, Gramado, né? Sim. Então, ali de abril adiante, foi um período muito ruim. Várias pessoas, enfim, fecharam lojas. Propriamente ali, que agora é onde vai ser a aldeia do Papai Noel, né? Vários saíram antes de mim e depois de mim, acho que vai sair mais alguns ainda, né? Porque tem toda essa questão também dos aluguéis caros lá, né? E a gente não teve nenhuma contrapartida, entendeu? Dos proprietários facilitando ou diminuindo o aluguês ou prorrogando o prazo. Isso não existe, né? Então, se tu não pagar, tu sai porque outro vai pagar. É assim que funciona. Infelizmente, né? Infelizmente, é assim. Teve em alguns casos aqui em Porto Alegre, pelo menos na época da pandemia, nós tivemos alguns shoppings, alguns donos de lojas que acabaram facilitando esse processo para os empresários, né? Diminuindo o condomínio, no caso dos shoppings, enfim. Vocês não tiveram nenhum tipo de incentivo lá, nem dos proprietários dos pontos comerciais e nem das secretarias de turismo, enfim. Não. O município, claro, eu acredito que estava muito focado até em ajudar a questão do bairro Piratini, que foi bastante atingido ali as ruas, né? Mas o centro mesmo, as áreas turísticas não foram atingidas. Então, era uma tristeza tu ver restaurante com tudo preparado, sem ninguém, lojas vazias, parques tendo que ser fechados porque não tinha ninguém. Isso é um prejuízo muito grande, né? Não só para o empresário, mas para a cidade em geral, né? Porque tudo gira em torno do turismo. Então, eu me vi assim, eu preciso fazer alguma coisa para me manter e manter as pessoas que trabalham comigo. E aí, então, comecei a ir para a rede social e fazer vídeo e mostrar que não estava nada alagado, que não estava nada destruído, que as pessoas podiam vir ou que se não viessem, então, que nos ajudassem comprando online, né? Porque eu não vejo isso um motivo de vergonha, tu falar que tu está precisando. Claro, como você tem. Mostrar o teu produto, né? E falar a tua verdade, que é a minha verdade, né? Então, assim, eu tinha aluguéis para pagar, ainda tenho atrasados. E isso, para mim, não é nenhum problema, porque trabalhar não é problema, né? A gente precisa do turista, do fluxo que volte à cidade. Porque tendo essas pessoas, tudo vai muito bem. Mas, com essa questão, o fluxo foi bem difícil. Com certeza, ainda mais Gramado, que é um destino buscado pelo Brasil todo, né? E até pessoas do exterior. Eu me lembro de ver imagens, inclusive nas tuas redes, da gente ver, assim, os restaurantes sem ninguém. Os donos de restaurante dizendo, assim, gente, não entra ninguém aqui. Como é que foi a cidade de Gramado em relação à enchente? Ela foi muito afetada ou foi um e outro bairro, assim? E o outro bairro que teve, né? Inclusive, aí, a comunidade toda ajudou muito, né? Com muita doação. Inclusive, nessa minha loja lá da Avenida Empório do Vinho, eu cedi a parte de baixo. A gente fez estoque lá junto com o Pablo Pereira, que é um jornalista de Gramado. Acho que a gente tem imagens. Vou pedir para a nossa produção colocar imagens das lojas da Débora aí em Gramado. Isso, já ajuda aí para divulgar. Tem que vender. Acho que a gente tem aí, tem que vender. E eu doei muito também em questão de facas e tapetes. A gente fez rifas para ajudar todo esse pessoal por fora. Porque grana não tinha, né? Como que tu vai ajudar? Tu tem que trabalhar para ter dinheiro. E nesse período ali também houve muitas críticas, né? Das pessoas falando que o Gramado era muito caro. E eu fui tentando devagarinho mostrar que não, que é possível. Que não é bem assim. Que não é bem assim. A pessoa pode ir para Gramado, passear. Olha aí, ó, gente. Esse é o empório do vinho, né? Esse é o empório do vinho. Fica localizado bem em frente ao Museu de Cera. Ah, super bem localizado. É bem fácil de encontrar. Bem bacana. É, Débora, assim, ó, a gente... Eu percebia nas suas postagens justamente isso que tu falou. As pessoas têm essa mentalidade que Gramado é um lugar só para quem tem dinheiro. Só que, na verdade, a meu ver, e acho que tu vai concordar comigo, você tem, ao mesmo momento que você tem um hotel de 3 mil reais a diária, você também tem opções muito mais acessíveis. E aquela questão, né? Quem disse que mochileiro não vai para Paris, não vai para Nova York? Pô, pode vir a Gramado? Pode. Foi muito afetado, ainda está muito afetada a cidade nessa questão do turismo em função da gente não ter aeroporto aqui em Porto Alegre? Demais, demais. A questão do aeroporto nos atingiu, assim, olha, 100%. É muito triste essa realidade, né? Hoje o Estado contar somente com Porto Alegre. A questão de Caxias do Sul se torna um problema, porque se tem neblina, ninguém desce. Exatamente. Acabam os voos se tornando. Canoas, os voos são 70% mais caros. Sim. Eu fiz um orçamento há pouco tempo atrás nas minhas férias e eu me lembro que um voo de Porto Alegre para Buenos Aires estava 7 mil reais. Então, assim, não, né? Não tem como, entende? Eu estava lá tentando chamar o pessoal e as pessoas diziam, meu Deus, é muito caro, não tem como ir, né? A logística para chegar até aí está bem complicada ou vai até Floripa. E eu tiro o chapéu, né? Porque muitas pessoas foram, desceram em Floripa, pegaram um carro, foram para Gramado. Vários foram lá me conhecer, eu achei isso o máximo, né? Virou top star do TikTok. Tentando fazer a minha parte, né? Convidando o pessoal para ir para Gramado. Divulguei várias coisas, não só a minha loja, né? Porque muitos hotéis fecharam. Muita gente perdeu o emprego, né? Hoje eu fechei mais três lojas, fico com duas. E continuo lutando e oferecendo os produtos pela rede social, enfim, para não ter que despedir ninguém, né? Porque eu acho que é um momento bem crítico. Chegou a utilizar aquele auxílio do governo, o salário, aquele... Não, não, a gente não utilizou, não. Vocês não utilizaram? Não, até porque a gente recém saiu, está pagando um ainda, que é o da pandemia, né? Então, vira uma bola de neve, são recursos que, na verdade, vai te embolar mais ainda. Infelizmente. É, então é o momento que tu tem que pensar e ver, realmente vai me ajudar ou vai complicar. É, eu conversei esses dias aqui, inclusive no Multicidades, com a Fernanda Tartoni, que ela é a presidente da Associação de Bares e Restaurantes da Brasel, do Rio Grande Sul. E ela comentava comigo a dificuldade, justamente, desse setor no que diz respeito aos filhos. Eles não têm, na verdade, eles estão fazendo do jeito que podem e do jeito que dá, né? E tentando levar os restaurantes. Muitos lugares aqui em Porto Alegre também fecharam as portas. Mas, lá em Gramado, você teve, assim, muita incidência de estabelecimentos fechados, em função da... Além das tuas lojas, claro, que tu acabou fechando. Sim, muitos lugares fecharam. Muitos. Eu até fui em busca dessas informações com números, porém, o pessoal do CINDI Lojas lá, que é com quem eu mais converso, né? Não tinham essa informação concreta, porque muitas pessoas, eu acredito, que deixaram o CNPJ paradinho ali, para ver se daqui a pouco arruma um outro lugar, ou se começa a voltar um pouquinho ao normal, a situação, para querer, né, relocar outra sala e, enfim, voltar a trabalhar. Mas, uma visão, assim, para Gramado hoje, eu acredito que o nosso retorno mesmo será para a próxima Páscoa. Caramba! Isso é muito triste, né? Tem todo o Natal, né? É. Mesmo o Natal sendo na rua, né? É. A previsão da Fraporte é que, a partir de outubro, agora, o nosso aeroporto volte com algumas operações pontuais, não 100%, mas que, em dezembro, ele já volte a operar voos internacionais, enfim. O que isso dá um pouquinho de gás para vocês, né? Saber que a gente vai ter o aeroporto em Porto Alegre e já melhora a Gramado. Sim, é. Mas a questão daí também já vem com a organização de uma viagem, né? Tu querer comprar ela para Gramado, em cima da hora, final de ano, tudo se torna mais difícil. Então, a realidade hoje, eu conversando com vários empresários lá, é de que a nossa realidade pode vir a mudar a partir de abril do ano que vem, da próxima Páscoa. Caramba, é muito tempo. É muito tempo. Débora, nas redes sociais, a gente conversava, e é bacana, né? Algumas pessoas vieram me perguntar, ah, como assim? Acessa as pessoas através das redes sociais. Hoje, é a maneira mais fácil que a gente tem de encontrar grandes personalidades aí, grandes figuras que estão colocando a cara tapa mesmo nas redes, como você fez. Como é que ele dá, eu percebo assim, eu te acompanho e eu vejo alguns comentários muito maldosos, muito ruins. Não só falando sobre a cidade de Gramado, falando mal do Rio Grande do Sul, né? Dizendo, já cheguei a ver pessoas dizendo assim, ah, bem feito, o que aconteceu com os gaúchos, que eles merecem pela petulância, arrogância, não sei o quê. Como é que é para ti, do ponto de vista como empresária, né? Que tu tá ali, tá exposta já com um negócio que precisa funcionar, precisa dar certo. Como é que é lidar com essa questão aí dos haters, que a gente chama, né? Esse pessoal do mal aí que gosta de poluir as redes sociais das pessoas. Tu sabe que eu tenho comigo assim, ó, que tu não deve estar bem no teu dia para ti ir na rede social de alguém e falar alguma coisa ruim, ou desejar o mal, ou mesmo, digamos assim, tirar sarro, né? Como acontece comigo. Mas isso para mim não interfere em nada, amiga. Porque eu penso o seguinte, eu vou te oferecer aquilo que eu tenho de melhor, né? E já reverti vários haters que hoje são meus amigos, são meus fãs, já querem ir lá me ver. Um ótimo exemplo, até vou te dar, é a Verônica de Pelotas, que no início ela me apedrejou assim, olha, e eu fui dando meu carinho, minha atenção para ela e hoje ela me ama e eu amo ela e tô louca para conhecer, tu entende? Eu acho que a gente tem que ir devagarinho, porque se eu for mal educada contigo, tu vai ser comigo. Com certeza. Né? Mas se tu me jogar uma pedrada sem nem eu saber a razão, eu vou dizer, peraí, Fê, vamos conversar, o que que tá acontecendo? O que que eu te fiz? Eu só tô trabalhando, me ajuda aí. A Débora é uma figura. Então a gente vai revertendo, entende? Qual é que é a rede social, Débora, o teu Instagram, qual é que é? O meu Instagram é Débora__gk e o TikTok é DéboraDeon. Vocês têm que acompanhar uma figura. O Cidades vai fazer agora um intervalo e é bem rapidinho, fique conosco que daqui a pouquinho a gente continua conversando. Estamos de volta com o Multicidades. Hoje está aqui comigo no estúdio a DéboraDeon, proprietária do Armazém e também do Empore do Vinho. E hoje estreia um novo quadro aqui no Multicidades. O que bairro é esse? Toda sexta-feira abordaremos um bairro diferente. Olá! Estamos começando um novo quadro aqui no Multicidades, onde a gente vai contar curiosidades dos principais bairros da região metropolitana. E nós estamos começando pelo Bonfim, aqui da cidade de Porto Alegre. E nós vamos começar falando desse bar. Vamos ver? E nós entramos aqui no Ocidente. O bar que é referência da região desde 1980. E olhem quem é o nosso convidado. Ninguém mais, ninguém menos que André Damasceno, o magro do Bonfa. Tudo bem, André? Bom, Milena, beleza. E o mago do Bonfa surgiu aqui no bairro Bonfim. Foi um aluno meu lá do pré-universitário, completamente maluco, pirado. Entendeu o que eu brinco? Ele raciocinava e respirava ao mesmo tempo, sem se atrapalhar. O magrão, assim, ó. Ele falava as loucuras dele assim, ó. O mago do meu raciocínio, lógico, é super rápido, né, prof? Geralmente é tudo errado, mas pelo menos é rápido, né, velho? Qual é a vantagem que tu acha que tu tem, magrão? Não que tem uns colegas meus que demoram 50 minutos pra tirar um zero, né, cara? Eu em 13 minutos já tirei o meu e vou embora mais cedo pra casa e... Então ele existiu, viu, pessoal? Existiu, foi meu aluno. Então começou o magro do Bonfa, assim? Sim, exatamente. O teu aluno existiu e tu te baseou nele? Claro. Eu comecei a criar texto com o sotaque das ideias do magro do Bonfa. Essa frase é do Nelson Rodrigues. Falar em Nelson aqui, no dia 31, teve o João Petrilo com adaptação do Beijo no Asfalto. Sensacional. E na última quarta-feira, eu escutei uma peça maravilhosa que é Entre Amores e Cebolas. Nota 11. Maravilhoso. Então isso é importante a gente falar dos locais do bairro Bonfim. Quem não conhece aqui em Porto Alegre, é um bairro muito tradicional. Fica bem no coração da cidade, onde fica o Parque da Redenção. O Parque da Redenção, ali o Monumento Expedicionário mais pra lá, ali o Araújo Viana, o Parquinho pra Criança, os Altinhos da Redenção, o Brick da Redenção. É um lugar onde a nata intelectual de Porto Alegre frequenta e a opinião aqui faz parte do centro da gema do Bonfim. Inclusive, já foi uma área mais boêmia do que é hoje, né? Já foi muito boêmia, anos 80, 90. Sim, começou com 70, com os punk, com os dark e tal. Meio que revolucionou. Muitos grupos de rock surgiram aqui. Muitos artistas, músicos, teatro e tal, surgiram aqui no Bonfim. E o Ocidente era onde a maior efervescência da noite. E até hoje é, né? É isso que eu ia falar, o Bar Ocidente, quem é de Porto Alegre principalmente, mas também de fora, ou já veio aqui, ou já ouviu falar do Bar Ocidente, que lota as noites de sexta, de sábado. E também tem projetos alternativos, eu diria, de teatro. Alternativo toda quarta, toda quarta-feira aqui. E aqui, ó, Rio, São Paulo, pessoal que eu fiquei morando 21 anos no Rio, todo mundo fala em Porto Alegre, ah, o Bar Ocidente, já fui lá, já fui. O Agildo Guibeiro frequentou, Chico Anísio frequentou, Jô Soares frequentou. Então, é um bar realmente tradicional, uma região tradicional aqui da cidade. Quando chega sexta-feira e até dias mais quentes, lota essa rua que a gente tá aqui. Dá mais de mil e não sei quantas pessoas. Falar em lotar, vou aproveitar agora. Dia 24 de agosto estarei no Teatro Tulipiva, comemorando 40 anos de humor. Olha, 40 anos que tu exalta o povo gaúcho. É verdade, é verdade. Eu comecei em 84 no Bar Opinião, em 93 na Escolinha do Pessoa Raimundo, e depois o Lula durante 13 anos no Zoga Total. Que privilégio, né, te ter aqui com a gente, nesse primeiro episódio do Multicidades, que a gente quer mostrar as curiosidades de bairros da região metropolitana, até pra gente valorizar, né? E tem bastante coisa pra vocês. Ah, o que, ó, vocês vão ficar com esse projeto aí 4, 5 anos. Vamos, muito tempo, que seja para sempre. Sim, beleza. E eu quero que tu termine, assim, tu traga alguma piada marcante do Magro do Bonfa pra nós. Do Magro do Bonfa na casa dele, de noite, jantando com a família, com a namorada, e aí o Magro contando, bah, e o velho, o Magrão? Tu tá namorando, é minha filha, eu vou ter que te perguntar, Magrão. Pode perguntar, velho. Tu já leu Sócrates? E o bah, Sócrates, eu ainda não li, velho. E Machado de Assis? Bah, também não li o Machado. Mas Nelson Rodrigues, tu leu, também não li o Nelson. Então tu é um baita do ignorante, Magrão. Como é que tu vai querer namorar minha filha? Raciocina comigo, velho. Aqui, ó, o Sócrates não leu o Machado. E o Machado não leu o Nelson. Se ninguém ler ninguém, a troco de que santo vai querer que eu leia todo mundo? E não me faz te pegar nojo. Muito obrigada. E continua representando e exaltando o povo gaúcho, Brasil afora, mundo afora. Obrigada. Sucesso, Milena, querida. Um grande beijo a todos os teus telespectadores. E não tem como falar no bairro Bonfim sem visitar este local. Falando de locais tradicionais aqui do bairro Bonfim, a gente veio na lancheria do parque, é claro. Vamos entrar aqui e nós vamos falar com o Mauri, que está há 33 anos aqui no bairro. Nos conta um pouco da tua história aqui no bairro. Eu, Bonfim, eu me achei como meu lugar. Meu coração pediu para ser aqui, porque a redenção é o pátio da minha casa. Então, esse lugar se torna especial para mim. E que recordações que tu tem do Bonfim, assim, que marcaram a tua juventude, a tua vida? Alguma recordação, assim, que toca o coração? Eu acho que eu sou um cara privilegiado, porque eu faço parte da história do Bonfim. Como sendo aqui um pointer dos estudantes, então isso não tem preço. Quem conhece o Bonfim sabe da história. E a lancheria do parque é referência do bairro, né? Por que que tu acha que virou essa referência? Eu acho que graças aos estudantes que acolheram a lancheria como a casa deles. Então, todos os estudantes que vinham do interior, tanto na URDS como nas universidades privadas, eles se acharam em casa na lancheria. Foi isso que divulgou e marcou forte o nome da lancheria do parque. E agora vem pessoas que não são estudantes também, né? Ele ficou tão famoso que vem gente de tudo que é lugar e de tudo que é idade. Um dos motivos foi quando a galera veio para o Bonfim, eles acharam os jovens e acharam os idosos. Tudo vivendo em harmonia, como eram músicos, eram os artistas, tudo se acharam no Bonfim. Então, o Bonfim se tornou um mundo global. Então, só para a gente finalizar, quem não conhece a lancheria do parque tem que vir. Abre de segunda a segunda, como é que é? Faz propaganda. É segunda a segunda. Pode vir segunda a segunda, não tem erro. Dá seis da manhã à meia-noite. Nossa, e dormir para quê, né? Dormir para quê? Essa é a cara do Bonfim, né? Quase 24 horas funcionando. Obrigada, Maurício. Sucesso. Eu que agradeço. Que maravilha isso aí. Um beijo, André Damaceno. Que bom que você topou participar do Muitos Cidades. É uma figuraça. É a cara do Bonfim e o Magro do Bonfim. E toda semana a gente vai trazer um bairro diferente. Se você aí da sua cidade tem alguma história para nos contar, entre em contato pelas nossas redes sociais, no Instagram da UbraTV e manda sugestão para a gente. Falando em redes sociais, comigo hoje a Débora Deon. Ela é empresária, empreendedora de gramado, super representativa hoje na atual situação na cidade. Débora, fala das lojas. Você ficou com o Empor e com o Armazém do Vinho. O que a gente pode encontrar lá? Eu ganhei presentes, tá? Eu só quero dizer para vocês, assim, ó. Sexta-feira, hoje vai ser diferente com vinhos maravilhosos lá da Débora. Ah, e com a minha marca, né? Com certeza. O que a gente pode encontrar nas suas duas lojas de vinhos lá? Então, a nossa loja, ela é bem diversificada. A gente tem desde vinho, queijo, salame, vinho nacional. Eu sou bem bairrista, então, acho que a gente tem muito vinho bom no nosso estado, no nosso Brasil. Então, eu não trabalho mais com vinhos importados, né? Tem geleias artesanais que são feitas em gramado, queijos, doce de leite, uma variedade muito grande de facas também, que hoje está bem em alta, né? A gente personaliza. É um super presente, né? Uma variedade de artesanato tem desde imã de geladeira até tapetes de couro. É uma variedade bem grande que a gente tem de produtos. Essa questão dos vinhos, né? Como o Rio Grande do Sul, ele se destacou nos últimos anos na produção de vinhos. Mundo afora tem rótulos premiadíssimos, assim, no mundo todo. Eu sou também uma entusiasta do produto gaúcho. Ainda mais agora, nisso tudo que a gente passou. É muito legal ver que os empresários também se mobilizaram, né? Lá em Gramado também teve essa questão como aqui da gente se mobilizar para consumir produto gaúcho. Também aconteceu isso, né? Teve. Teve bastante isso nos mercados e tudo, né? Fortalecendo o nosso comércio aqui do Rio Grande do Sul e propriamente das cidades mesmo, né? Sim, com certeza. De Gramado, Canela, tudo muito junto ali. E a Serra, assim, eu queria que tu deixasse, te dar esse espaço final do nosso programa para tu deixar o teu recado, enquanto empresária, enquanto mulher, enquanto alguém que está lutando para manter um negócio numa das cidades mais importantes do nosso estado, no que diz respeito ao turismo. Esse espaço é teu. Débora, eu te trouxe aqui justamente para isso. Nossa! Então, vamos lá. O que eu quero dizer? Gramado hoje é uma referência no turismo, né? Eu, Débora, sou canelense. Eu moro em Canela. Porém, eu tenho... A minha vida eu passo em Gramado, trabalhando. Meus funcionários são dali a maior parte também, né? Eu me dedico 24 horas por dia pensando em melhorar, em como eu posso atender melhor, né? Porque esse é o diferencial da cidade de Gramado, certo? Então, assim, eu deixo aqui o convite para todo mundo ir a Gramado. O pessoal aqui da região vai passar o seu final de semana lá. Tem muito lugar lindo, gratuito, né? Que tu pode levar as crianças, pode passear com seus pets. Que hoje é bem chique, né? É chique, é chique. Os hotéis todos estão pet friendly agora. Todos os restaurantes também aceitam. Lá na loja o cachorrinho pode entrar que a gente dá até salame. Ai, que amor! Que legal! Então, assim, Gramado é tudo de bom, entende? A gente está lá de portas abertas, esperando todo mundo. E mais do que nunca a gente precisa, né? Reerguer a nossa cidade. Que ainda está bem complicado. Então, assim, vão visitar Gramado. E lógico, passa lá na loja, por favor. E agora, Débora, com o Festival de Cinema, essa semana, deu uma movimentada na cidade? Então, o Festival de Cinema, ele é um festival mais fechado, assim, né? Ele tem um público diferente. Que eu acredito que fomenta mais a questão da gastronomia e hotelaria. Aos lojistas, não gera uma economia muito grande, não. Não muda muito para vocês. Não muda muito, não. Endereço das duas lojas, por favor? Então, as duas ficam bem pertinhos, uma da outra, na Avenida das Hortências, 5500 e a outra, 5600. As duas pertinhos do Museu de Cera. E assim, ó, se vocês forem na loja da Débora, ela já é um evento, tá? Além de as coisas maravilhosas da loja. Débora, obrigada pela tua presença aqui. Obrigada por ter saído de Gramado e vindo até aqui no nosso estúdio. Vai ser sempre um prazer te receber. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho